Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista fadinha de todas as manhãs. A Mônica hoje falando sobre juristas que vão ajudar a CPI a tipificar os crimes já descobertos pela comissão nesse período de intervalo, né Mônica, de recesso parlamentar. Bom dia pra você. Oi, Carla, bom dia, bom dia, Sheila. Primeiro eu quero esse cafezinho que vocês estão tomando aí, que tá com a cara de delicioso. E é mesmo, delicioso. A Carla faz café como ninguém, gente. Garrapinha laranja, adorei. Mas é isso, Carla, enquanto a Olimpíada tá correndo aqui, o recesso, né, tudo um pouco mais calmo na política brasileira, mas a CPI da Covid segue trabalhando e deve se encontrar durante esse recesso, nos próximos dias ainda estão pra marcar, com um grupo de advogados e juristas pra tentar já qualificar os crimes cometidos por agentes públicos nessa epidemia. Há uma preocupação de que as denúncias sejam catalogadas e muito bem definidas pra que se classifique o que é escândalo moral, puro e simples, do que é escândalo criminal. Por exemplo, um encontro do ministro da Saúde com empresários é crime? Não, pode ser uma coisa escandalosa você encontrar com empresários quando você dizia que não se encontrava com as empresas pra justificar que não tenha acelerado a compra da Pfizer, mas é necessariamente um crime. Tudo isso tem que ser separado, né, bem separado e bem delimitado. E dentro do que é escândalo criminal, entender a tipificação de cada crime. Corrupção, omissão, prevaricação, formação de quadrilha, onde é que isso se encaixa. Por exemplo, um exemplo, fazer propaganda de remédio que não funciona, é crime, que tipo de crime que é? Esse é um bom exemplo. Há um artigo no Código Penal, o artigo 283 do Código Penal disciplina o charlatanismo, diz que charlatanismo é inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, e tem pena de detenção de três meses a um ano em multa. Esse crime do charlatanismo, por exemplo, ele se consuma quando um agente noticia ou vende uma cura que não tem imparo em orientações técnicas comprovadas, em estudos comprovados e apresenta solução que pode até causar dano à saúde pública. Outra é fazer propaganda de algo que pode expor as pessoas a risco. Por exemplo, dizer que máscara não funciona. É crime, já que incentiva as pessoas a saírem desprotegidas e, portanto, as torna vulneráveis a se infectar pelo novo coronavírus. Que tipo de crime é? Ou é só uma opinião? Onde é que acaba a opinião e começa o charlatanismo? Então, para isso é necessário conversar com os juristas para enquadrar e edificar bem os crimes. Já a CPI, como a gente sabe, ela vai fazer o relatório, vai encaminhar isso ao Ministério Público, que vai, portanto, iniciar investigações. Mas a CPI já tem que apontar os rumos e que crimes ela investigou. Então, por enquanto, estava na fase dos depoimentos. A gente vai seguir essa fase, mas já adiantando e tentando fazer, encontrar quais são os crimes, quais são as tipificações, tentando já avançar nesse sentido, depois da criação de vários núcleos. Como foi noticiado, a CPI criou o núcleo para tratar de corrupção, o núcleo para tratar de fake news, o núcleo para tratar de atraso nas vacinas, lentidão na compra de vacinas e tem essa estratégia de já se tentar entender bem direitinho o amparo técnico de advogados e juristas que crimes foram cometidos ao longo dessa pandemia. E o que se sabe é que foram muitos, né, Carla? Pois é, charlatanismo é pesado, né? É um termo que cai assim como uma bomba. Tudo bem que tem genocídio, né, que é um termo super pesado também, mas há quem defenda que não tem como, não existe como criar implicações para as pessoas relacionadas ao governo nesse sentido. Agora, Mônica, esses juristas que vão ajudar a CPI a delimitar, colocar no papel, né, colocar ali dentro do que a gente tem nas normas escritas, o que é que está acontecendo, o que foi descoberto na CPI até agora. Eles são da assessoria jurídica, dos parlamentares, do Congresso Nacional ou são juristas do mercado, são nomes conhecidos? Dá para adiantar alguma coisa? Eu sei que apuração você tem, mas eu não sei se você quer falar para a gente, Mônica. Não, eu acho que há já, né, o Senado tem um corpo técnico excepcional, então há já pessoas acompanhando dessa área, né, mas seriam pessoas de maior peso. Ainda não sei os nomes, mas seriam pessoas também de fora para dar essas opiniões, porque é preciso dar peso aí à CPI, né, dar uma segurança jurídica à CPI. Embora, quer dizer, é isso, desde sempre você tem análises técnicas, análises jurídicas, o Senado tem um dos melhores quadros técnicos, né, os melhores quadros técnicos da área pública, muitos estão lá dentro do Senado, então também já fazem essa colaboração, mas vai ser um trabalho especial, diferenciado, Carla. Muito bom, Mônica Bergamo volta amanhã, nesse mesmo horário, trazendo informações exclusivas, né, toda essa apuração que só a Mônica tem amanhã, já conversando com o Luiz Megali. Então, enquanto o Megali não volta, a gente vai suspender por hora, tá, Mônica? O Correio Deselegante, amanhã a gente volta com tudo, combinado? Com ele fica reforçado, né? Fica reforçado, eu já reparei nisso, É um chegamento pra um, outro e dez pro Megali. Isso! Um beijo, Mônica. O Ode é mais fiel que o amor, né? Até amanhã!